Recebeu o Jonas, bateu de canhota Essa bola passa muito perto Da meta do Pedro Bianchini Que pancada Passa pra ele, ele enche o pé E ela Sina a primeira oportunidade da equipe Pedro Rei Caiu agora o Gui Reis, pediu a falta Arbitragem não deu, tem a oportunidade O Esporte Futuro, bola na direita com o Dixon Ele pode finalizar na trave Depois de uma grande defesa do Pedro Bianchini Durante a competição Tá muito bem Gostei muito da movimentação Nesse início de partida do Esporte Futuro Tenta agora com essa chance A equipe da CBF, que golaço Gol Bruno Iacovino É de Carlos Barbosa Passa um pouco mais à esquerda Vai rodando, vai girando A equipe do Esporte Futuro, que agora perdeu Bruninho bateu pro gol Essa vitória importantíssima E essa finalização De fazer 2x0 2x0 Pedro Rei Deu o passe Bruno Bate A bola sobrou Pedro Rei de novo Pro Dio Chutou E o Renato faz uma boa defesa Duas grandes defesas, né? Quando o Wanderer Covino Ele tirou Não teve a cobertura Bom, o Alex Lisk, né? Mandou aqui o recado Bruno, tal pai, tal filho Ele Tá acompanhando Lá de Vila Velha No Espírito Santo E vem a segunda oportunidade Do Bruno Iacovino Gol Gol Bruno Iacovino Vai se mantendo 100% Na Liga Nacional de Futsal Mas tem oportunidade Por agora o Esporte Futuro Gol Gilvan É do Esporte Futuro Carinho da audiência, né? Valeu, tamo junto Nesse segundo tempo Que começou agora E tem oportunidade De fazer o terceiro Carlos Barbosa O chute do Pedro Rei Pro gol Tudo aberto É do Esporte Futuro, hein? Mas é assim mesmo E consegue nessa oportunidade Gol Feijão Começou de novo, né? Essa bola não bateu ninguém, não Foi direto pra fora O Thiago Veio a finalização do Fernando Na segunda Ele não perdoa Gol Fernando É da CBF Olha se vai ser bem executado Com velocidade Com paciência Olha a jogadaça do Gilvan Pra finalização Essa bola vai pra fora Vai pra fora Criou um conflito Vai jogando o goleirão Tem oportunidade Agora quem sabe Formiga deu o passe Gol Gilvan É do Esporte Futuro Colabora E do Esporte Futuro Voce No É do Esporte Futuro E do Esporte Futuro E do Esporte Futuro